Bom dia meus amigos orquidófilos, estou aqui para falar sobre o processo de tirar síndoles de vidros e o plantio. Então, este cruzamento que eu fiz é de cataceto gardinere vezes filiato espanso, os dois misturados. Então já está na hora de tirá-lo, então eu vou ensinar a vocês como se proceder para você ter um melhor aproveitamento das mudas. Abre normalmente o vidrinho, a folhinha já está assim amassando na tampa, então é um sinal que já passou da hora de tirar. Você vai vir aqui na torneira e vai jogar um pouquinho de água aqui dentro, certo? E para facilitar a tirada dos bebês. Você coloca na peneira e usa a pressão da água para lavar as raízes, certo? Para tirar a solução que foi usada na germinação das sementes. Se ficar um pouquinho, não tem problema, mas é interessante tirar tudo, certo? Então, agora o que você vai fazer? Você pode usar vasilhas descartáveis, certo? E você pode colocar um pouco de brita já com casca de pinos para já fornecer algum tipo de alimento nutritivo para os bebês. Certo? Então, o que você vai fazer? Essa vasilha você vai usar ela como um coletivo. No primeiro ano de vida dos síndoles, após saírem dos vidros, você pode fazer pequenos coletivos. Ou plantar em bandejas. Eu prefiro coletivos. Você faz uma caminha de esfagno. Vou dar uma molhada para facilitar. Então, você vem com a faquinha e faz as aberturas na caminha de esfagno. Então, você pode pegar tipo três mudinhas. Você vai colocar um buraquinho, certo? E faz o preenchimento. Então, você vai fazer mais um, dois, três, quatro. Entendeu? Então, quatro vezes três, doze. Só num coletivo desse, você vai ter doze mudinhas de catacétano. O cuidado especial que você vai ter que ter com essa planta é com a água. Porque o esfagno é macio, as raízes são tenras do síndoles. Então, é ideal para plantar síndoles. Mas cataceto é muito sensível ao excesso de água. Então, você vai molhar, certo? Colocar num local que seja protegido de chuva. E vai regar com certo cuidado para que os filhotes não apodreçam. Ok? Faça um bom proveito. E vai regar com certo cuidado para que os filhotes não apodreçam.